E Luca, como é que está o caso das jovens muçulmanas impedidas de usar o véu em escolas na França? Pois é, Vitor, durante essa semana, a primeira semana de setembro, nós temos a volta às aulas em grande parte das escolas europeias e a França se inclui nisso com uma lei polêmica que foi anunciada pelo ministro da Educação na semana passada que as abaias, essas túnicas típicas muçulmanas, não serão mais toleradas dentro das escolas já que a política da laicidade, desse secularismo muito forte que tem na França não permitem com que símbolos religiosos, até mesmo vestimentas que identifiquem a religião de um indivíduo sejam utilizadas nas escolas. A mesma regra vale para as outras religiões, assim como os cristãos judeus e hindus mas no caso as muçulmanas são aquelas que mais reclamaram muitas foram barradas nas portas das escolas durante esta terça-feira mas nós vemos que o ministro da Educação disse que essa medida tem sido bem sucedida já que são mais de 10 milhões de estudantes em toda a França e foram poucos casos relatados à imprensa. De qualquer maneira, o presidente Macron, ele também apoia essa medida e tem sofrido várias críticas da comunidade sempre crescente de muçulmanos na França que dizem que essa é uma medida de perseguição àqueles que seguem a fé islâmica. Ok, Luca, obrigado pelas informações. Até amanhã.